Você se lembra desse ator? Osmar de Matos foi um dos homens mais fotografados do Brasil no final da década de 70 e início dos anos 80. Modelo bem-sucedido e ator com uma carreira promissora pela frente, o jovem galã faleceu com apenas 22 anos de idade. Osmar de Matos nasceu em São Paulo em 4 de março de 1958. Sua trajetória na vida artística começou de forma inesperada. Em 1975, durante um baile do Corinthians, que frequentava regularmente, ele foi convidado por um produtor do programa Sílvio Santos para participar do quadro Vestibular do Amor, um grande sucesso da época. Seu desempenho surpreendente abriu-lhe as portas da TV. O sucesso no programa de Sílvio Santos atraiu a atenção do mundo da moda e Osmar logo se tornou um modelo bem-sucedido. Porém, seu coração estava na atuação e ele decidiu estudar para aprimorar suas habilidades. Sob a orientação de Jaime Barcelos, ele mergulhou nos estudos de atuação e fez sua estreia na televisão em uma participação na novela Cinderela 77, exibida pela TV Tupi. Em 1978, Osmar de Matos deu mais um salto em sua carreira ao estrear no cinema como um dos protagonistas do filme A Morte Transparente, dirigido por Carlos Hugo Christensen e contracenando com Bibi Vogel e Wagner Montes. No mesmo ano, o jovem ator ganhou destaque na telenovela Dancing Days, 1978, uma das mais bem-sucedidas da história da televisão brasileira. Inicialmente com um papel pequeno, mas seu talento conquistou o público e o personagem Ricardinho cresceu em importância ao longo da trama. Após o sucesso em Dancing Days, Osmar migrou para a TV Bandeirantes, onde participou das novelas Cara a Cara e Pé de Vento. Entretanto, sua jornada o trouxe de volta à TV Globo, onde gravou os primeiros capítulos da novela As Três Marias, infelizmente em 25 de outubro de 1980. Enquanto retornava de um baile de debutantes, a vida de Osmar de Matos foi tragicamente interrompida por um acidente de carro na rodovia Fernão Dias. Aos 22 anos de idade, o ator talentoso e promissor nos deixou prematuramente. Ele havia gravado 10 capítulos de As Três Marias, mas seu personagem foi posteriormente cortado da trama como resultado dessa trágica perda.